Ainda cedo amor, não começaste a conhecer a vida Já trouxias a hora da partida Sem saber mesmo o que irás tomar Preste atenção, querido Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina caio como tu havia Em pouco tempo não serás mais o que és Oh, sabe bem amor, preste atenção Oh, é um boelho Vai triturar teus sonhos Teus mestílios Vai reduzir as ilusões à volta Preste atenção, querida De todo amor, tu herdarás só o cinismo Quando notares, estás na beira de um abismo Abismo que cavaste De todo amor, teus, teus, teus Tchau 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 Tchau